Eu acho muito chato o povo ficar voltando nesse assunto, falando, tipo assim... Não aqui, né? Foi a boa que ela falou. É, foi a boa que ela falou, porque aqui a gente consegue falar. Eu gostei que ela falou, porque eu queria esse espaço pra falar. O povo fica tudo que posta da menina, cadê o pai? No meu direct, cadê o pai? Falar uma posta, isso incomoda. Se ela não mostrou, é porque ela não quer. É uma pessoa que eu vou falar, não é presente. Não é presente, não liga nem aí. Humilhou Paloma, tratou ela mal. Ficou com vergonha dela quando ela disse pra ela. Quando eu falei, quando eu falei. Eu tô grávida, eu falei assim pra ela. Aproveitar o espaço pra falar a verdade, gente. Eu falei assim pro menino, eu falei, ó, eu tô grávida. Aí ele, é, tá bom, mas não fala pros meus amigos, não. Não fala pra ninguém, não. Fala a boca, vi. Mentira. Os amigos dele falaram que ele tava com vergonha. Os amigos dele, o próprio amigo dele falou. Aí depois ele aparece dizendo que é o pai e fica famoso. Aí era bom que o povo, quando ele chegasse, gente, porque um dia chega, né? O povo foi a minha famosa. A conta chega. É, porque hoje em dia, o povo na internet ama dar fama pra gente que não presta. É, isso é verdade. Ama dar fama pra gente que não presta. Isso aí vai dar soma pra ele, que me humilhou, que quando eu falei que era filho dele. Gente, a menina nasceu a cara dele. Nasceu a cara dele. A cara do pai. Eu tenho que dizer que ele sabe que a menina é a cara dele, mas a frieza dele saber que tem uma filhinha. Não tem como negar. Não manda mensagem, não manda mensagem. Quando eu falei, é dele. Ele falou, tá bom, mas a gente vai fazer DNA. Meus advogados vão entrar. Os meus advogados vão falar com você, porque eu não quero falar com você mais não. A partir de hoje vai ser você e meus advogados. Você falou com ele? Não, ele que falou isso pra mim. Ele falou isso com você? Assim, ele não trabalha. É, é... Ele não... Não, eu vou falar não. Ele não trabalha. É lascado. Ele não trabalha. Ele é lascado. Tipo, eu não queria falar nada pra prejudicar ele. Só queria falar, tipo, pra ele estar presente na vida da bebê. Porque Melanie não tem... Gente, não precisaria ele vir na mídia. Mas só assim, ser presente no anônimo na vida da filha. Já que ele tem vergonha, é escroto. Pelo menos vinha falar no anônimo. Sua cara frango. Nossa, que babaca. Ué, calma. Aí tipo, por isso, entendeu? E ele fica com esse cabra safado, que a menina é dele. E ele fica aviçando com furo e com gosto. E os próprios amigos dele, que ele falou que ele tava com vergonha. Os próprios amigos dele ficam chamando... Bota palasca nele. Bota palasca nele por trás. Fica falando comigo, dizendo que ele é um cabra safado. Que a menina é a cara dele. Mas enfim, você não vê o detalhe. Até porque minha filha não precisa disso. Ele pediu o DNA. Pediu. Pediu. Mas e a menina é a cara dele? Aí você não fez não, né? Não fiz. A menina é a cara dele. A menina é de Palama, só tem a sobrancelha. De resto, tudo do pai. Ela não depende dele pra caramba, nem carai nenhum. Uhum. Ele é fudido. A menina tem tudo. Misericórdia. Ele acha que a menina vai precisar dele pra respirar, pra viver. Sendo que não. A menina tem eu. Ele tem sua mãe incrível. Por causa que... Ele achou que a menina... Acho que o Palma quis dar o golpe nele. Não sabe ele que a menina tem tudo. Achou. Joga o fazema nesse pai. Ele achou que eu queria dar o golpe nele. Sendo que tipo... Joga nele. Sendo que tipo, ele não tem nada. Sendo que tipo, ele não tem nada. E quem banca ele é o amigo dele. Eita, misericórdia. Joga o fazema nesse pai. Mas não me desculpa, a nossa revota. Desvia! A nossa neném, a gente se revolta. Falou de mel, meu bicho pega. Eu também tô revoltada. Eu tô querendo falar mal dele também. Nem conheço ele. Vamos falar mal dele nesse baixo escroto aí, irmão. Eu gostei. Eu juro se eu fosse um homem. Agora, se eu fosse um homem... Ela falou que eu tô grávida. A menina disse assim, minha cara... Gente, é rítido como ela não tem nada de problema. Ela não tem nada mesmo. Quando ela nasceu. Quando ela nasceu. Mostra a foto dela. Quando ela nasceu, eu vi ela. Eu falei a cara. Eu falei a cara dele. A dele. Gente, quero ser sincera. Mostra pra Clamina e Paloma. O que ela tem de Paloma? Me mostra aí. Ela só tem a minha sobrancelha aí. Tipo, às vezes, minha boca quando tá dormindo. Só. É um cabra safado, minha gente. Agora sim, ó. Se ele foi homem pra fazer isso, ele tem que ser homem pra assumir também, né? Hoje a gente tá blando. Hoje a gente tá blando, gente. Porque a Loma não fez a filha dela com o dedo, não. Ela fez com ele, entendeu? É isso. Isso que eu ia falar. Então você vem aqui com o cabelo no pau. Não, e é isso que eu ia falar. Aqui. Hoje a gente tá aqui. Eu cabelo no pau aqui no podcast. Mas tipo, eu acho que tipo, hoje em dia eu não vou atrás dele por conta que Melanie não precisa passar por isso, sabe? É verdade. Ele vai ficar com medo e vai tipo assim, sou obrigada. Se fosse por amor, gente. Quando ele visse que a bebezinha era a cara dele, eu já teria sentido. Com certeza. Ele não quis. Babaca! Quando crescer vai vir atrás. E tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de ser mãe solo. Até porque eu acho que eu sou uma mulher foda por estar carregando essa barra toda, sabe? É foda. E tipo, você é uma mãe incrível pra minha filha. A minha filha vai ter tudo. Não vou depender de homem nenhum pra dar o melhor pra minha filha. E é isso, gente. Só espero que quando um amigo dele macho parar de bancar ele, ele não vem atrás da menina por fama. Porque se ele vier por fama, ele vai se lascar. Eu espero que ninguém dê fama pra ele. Eu espero que ninguém dê fama pra ele. Ele humilhou, Paula. Mas eu não vou dizer aqui o que ele fez não, minha gente. Porque é pesado o que ele fez com ela grávida. Tu sabe, a gente sabe. Eu grávida, eu ficava tão triste. Eu chorava, me desesperava. Ficava com medo de ansiedade. Gente, é uma coisa mais linda. Tipo, ele é essa gostoso. Ele também diminuía. Diminuía. Olha isso. Ela é um amor. Uma gostosa. E perdeu ele, amor. Ela é toda nossa. Então, mas é isso, gente. E você que é mãe solo, não se sinta menor, não se sinta inferior. Então, você é uma mulher foda que tá sujeitando essa barra toda. Muito importante isso, né, amiga? E o Márcio quer humilhar a mulher. Hoje, a gente tá hablando. Inclusive, se você é um cara que acabou de receber da menina falando que tá grávida… Cara, o mínimo é entender… Sustenta, bate no peito. Tu não foi homem pra dar lá. Isso. Com a menina. Então, tipo, bate no peito, pô… Isso mesmo. Vamo ablar, vamo ablar. Vamo ablar. Eu quero ablar. Então, tipo, assume o teu B.O. Assume o teu B.O. Porque tem… Porque tem homem que bate no peito e fala, sou homem. Mas quando, tipo, dá assim, a merda entre aspas… Ele é o primeiro a correr. Mas, tipo, bate no teu peito, pô e fala… É homem pra tudo, mesmo pra assumir, né? É. Ele é outra frase. Isso é tão fraco que ela também tá lá. Lá de infantes, não é bem… Isso! Calma a boca, Maria. Misericórdia. Me segurar, se a gente acolhasse um brengote. Para! Gente! Mas é isso, gente. Para diminuir, se a menina… Mas é isso, gente. É, você que é mãe solo, não se fica diminuída por isso. É, gente. Você é uma pessoa foda, você é uma mulher foda. Sim, sim, 100%. Por mais que seja cansativo, mas seu filho vai ter orgulho de você. Por você tá carregando essa barra de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Isso, né? Mas o que ele pode lhe valorizar e voltar atrás? Quando você arrumar outro homem que te dê tudo que ele não te deu… É. E chamar ele como pai. E esse é direito seu, de arrumar outro homem e dizer assim… Você não teve pai, mas já tá tendo… Já tem o seu… Mais ou menos. Hã? Ô, Lucas. Tem não. Tem muita coisa de estudo, não. Se ele vier, se ela tiver outra pessoa, se chamar de pai e tudinho… Ele pode vir atrás e fazer o DNA? Não, minha. Tá repreendido. Eu acho que ele não pode te obrigar a ter DNA, não. Pode, amiga. Eu acho que não. Então, a menina… Exatamente, ué. Eu quero que ele venha. Mas, tipo, eu não tenho nenhuma raiva dele. Eu quero que ele vá pra lá e eu caia. Ele não falando nada da minha filha. Pode falar de mim. Pode me chamar de rapariga, de puta, de quenga, de o que for. É, isso mesmo. De que eu passei o rosto. Mas, se falar da minha filha, agora que é mais embaixo. É isso aí. Que eu viajo pra onde ele estiver. Só pra dar na cara dele. Quem é essa ausência? Eu me dar a sua ficha? E é isso, gente. Vai, nunca. Vai, nunca. Deixa o laço. Deixa o laço. É, gente. Agora eu sem brincar, gente. Parem de falar desse assunto de pai, porque magoa. É. Magoa, né? Imagina. Muita pergunta… Muita gente me falando. Foi. Deixa eu dar um recadinho. E eu até falei aqui no off, não foi? Eu falei assim, amiga, o povo não para, cara. É verdade. Eu nem perguntei se podia falar. Eu e a Camila, a gente não ia perguntar. Não foi, amiga? A gente tem bom senso. A gente não ia perguntar isso. Mas o pessoal veio… E tipo, pra quem tá querendo saber quem é o pai, pergunta teu marido, pô. Pergunta teu namorado. Pergunta teu pai. Pode ser ele. Quem sabe? Meu Deus. Oxe, que palhaçada. Pergunta quem é o pai. Quem que é o pai? Pega a minha chave do Pixi e manda aí eu comprar o leite da minha fralda. Vai agregar o que na tua vida? Pois, que coisa chata, amiga. Que palhaçada foi. Amiga, sabe o que eu gostei desse assunto? Porque eu tenho certeza que milhares de mulheres que estão nos acompanhando agora, elas vão se identificar e você sabe o quanto que vocês estão ajudando nisso, viu? E não tem voz. Porque vocês que são artistas ajudam, mas quem não é artista acha que diz assim, ai, não tenho porquê falar disso, vou sentir somente essa dor. Então, vocês que podem ajudar, ajude. Porque eu sei que tem muitas mulheres que vivem nessa prisão, dizer assim, ai, o marido fez, né amiga? Namorou, pimbou e foi embora. É, no Brasil. É, no Brasil. É altíssima. Homem que faz e abandona, sabe? Existem milhares de mães solo. Tipo, como assim, velho? O homem se sai sempre como fodão e a mulher se lasca. Sim, sim. E ele não pediu você pra, tipo, tirar, não? Pedindo que ele pedisse isso, eu juro a tu, Camila, que eu ia bater na cidade dele. Que quem eu ia fazer ele desaparecer do mundo era eu. E ele não é doido. Sabe como foi o homem engravidado? O que é que o senhor começa a dizer? Ele disse que não podia engravidar. Que não podia engravidar. Que não podia engravidar. Aconteceu um acidente na hora. Aconteceu um acidente. Minha, deixa eu falar. Foi assim. A gente tava lá num ato, né? Aconteceu um acidente. Aí, eu nervosa. Que era de madrugada isso. Eu ia arrumar uma farmácia ontem. Eu tava no quinto dos infernos. Eu sozinha. Fui viajar. Fui viajar a passeio, né? Sozinha lá. Aí, quando eu tava lá no meu desespero. Eu desesperada. Meu Deus, onde eu vou arrumar farmácia agora? Ele olhou pra minha cara e falou assim. Relaxa que eu não posso ter filho, não. E se o macho já tem filho nas costas? Aí, pronto. Mesmo assim. Eu tomei a pílula, né? Mesmo assim. Aí, depois que eu fui falar pra ele, né? Ele na maior frieza. Eu fui tô gravida de tu. Ele, poxa. Mais um. Mais um, né? Pra eu cuidar. Mentira. Aí, ela falou. Aí, eu falei. Mais um, não. Como assim? Aí, ele. Não, pô. Porque eu já tenho dois filhos. E ele tem? Ele tem. Ele gravou, viu? Eu gravei tudo. Então, se tu acha que tu vai botar pra lá. Não, mas a gente não quer nada com ele, não. Fique caladinho. Você sabe que é você. Fique caladinho do seu lado. A gente fica pro nosso. Porque eu não quero gastar dinheiro com advogado, não, viu? Eu tenho muita bolsa pra comprar. Fique na sua. Eita, glória! Deixa a paz!